Este é um dos projetos habitacionais da ADH, o Conjunto Paulo de Tarso na Zona Norte, casas destinadas para famílias comprovadamente carentes. As casas do Conjunto Paulo de Tarso começaram a ser entregues há quase dois anos. São 199 residências, cada uma delas com três quartos. Segundo a Associação de Moradores, 20 casas nunca foram ocupadas pelos verdadeiros donos e há quase duas semanas começaram a ser invadidas. As casas estariam sempre fechadas, o que teria facilitado as invasões. Leonice de Souza, mãe de dois filhos e grávida do terceiro, está ocupando uma delas. Ela diz que foi um ato de desespero e que não tem para onde ir. Sei que eu estou errada e o que eu estou pedindo para o dono da casa, o suposto dono, que ele disse que para ele pelo menos me deixar um tempo para me organizar mais e conseguir uma casa aí pelo SDU, que estão dizendo que o rapaz conseguiu para mim. O presidente da Associação de Moradores acredita que alguns proprietários não ocupam os imóveis porque não precisariam das casas. Se até hoje elas não vieram morar, é porque não estão necessitando. Eu peço providência da DH que crie novos critérios para que veja os futuros donos dessas casas, que as assistentes sociais visitem realmente essas pessoas para ver se realmente necessitam.